E é claro que caminhando até o Campo da Graça, nós vemos peregrinos de todas as partes do mundo, mas brasileiro não pode faltar, não é, gente? Brasil! 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 A gente viu muita gente caminhando, muita gente. Eu quero saber como é que vocês vieram até o Campo da Graça? A gente veio andando aqui, já estamos andando mais ou menos uma hora, já andamos mais de 7,5 km, mas está sendo uma experiência incrível de ir ao encontro da igreja, de ir ao encontro do próprio Cristo. E por que vocês escolheram vir caminhando? Tinha opção de metrô, de outros meios de transporte? Sim, mas em todo sentido a gente se colocar a caminho, como o Papa vem nos ensinando, e o nosso carisma é justamente esse, sair de si e ir ao encontro do outro, pela igreja, pelos pobres e pelos jovens. E essa animação vai continuar na vigília, na missa, como é que vai ser? Com toda certeza, a gente vai passar a noite todinha aqui nessa animação, e pós-vigília a gente ainda vai se encontrar o nosso grupo aqui que está começando, e vamos rezar mais ainda. É isso aí, gente, essa é a Canção Nova na JMJ, esses são os brasileiros na JMJ, é com vocês aí do estúdio. Canção Nova! Canção Nova! Canção Nova! Canção Nova! Canção Nova! Obra Lume! Obra Lume! Obra Lume! Obra Lume! Obrigado.